O projeto do Atlas Solarimétrico foi apresentado no Parque Tecnológico da Bahia por representantes do Governo do Estado e do Senai Cimatec Com dados mais precisos sobre a vocação baiana para a produção de energia fotovoltaica a expectativa é que o mapeamento ajude a atrair mais investidores a exemplo do que já ocorre com a energia eólica Quando a Bahia fez o Atlas eólico a 150 metros, foi pioneiro no Brasil Depois foi seguido por vários estados e ainda hoje o Atlas eólico da Bahia é citado como referencial A mesma coisa a gente pretende consolar Nós estamos sendo... existem Atlas, porém o que a gente está falando aqui de qualidade da medição, qualidade da informação, exatidão da informação para que o empresariado tome decisão de vir investir na Bahia Esse é um documento muito importante para incentivar o planejamento e a instalação de empresas de parques solares no Estado da Bahia Alguns anos atrás nós fizemos um Atlas eólico que teve um papel fundamental de incentivar o crescimento dessa indústria de renováveis no Estado da Bahia Então a Bahia, esse ano ainda, eu acho que passa para o primeiro Estado no Brasil em geração de energia eólica E nós estamos fazendo o mesmo para a área de energia solar O mapeamento é resultado de convênio firmado pelas Secretarias Estaduais de Infraestrutura e de Ciência, Tecnologia e Inovação com o Senai Cimatec A Secretaria de Infraestrutura tem que fazer o planejamento das linhas de transmissões para que sejam quadradas nos leilões da ANEL para que nos locais onde sejam detectados de maior potencial de geração de energia através da matriz solar tenham linha de transmissão disponíveis para que os empreendedores possam vender sua energia Durante o evento, o vice-governador e secretário de Planejamento, João Leão destacou a necessidade de cada vez mais descentralizar investimentos na Bahia Onde nós produzimos energia eólica, você tem uma rede de transmissão que é o Mascaro que leva isso para a sua casa, para a sua rua, para o mundo E agora nós precisamos fazer com que debaixo dessas redes, junto dessas redes, ao lado das hidrelétricas nós tenhamos energia solar